ele de novo, é, ele de novo ava maria vamos lá, fazer umas brincadeiras aqui umas brincadeiras de mau gosto ava maria acho até que fui um mapa diferente porque ultimamente tem um jogador num mapa só sabe tipo um mapa especifico ai caramba velho não 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 mas o que houve aqui velho são não é Ahahahahahah Correu pra ali, correu pra ali, pra direita Lá vai, ó Vixi, tá sabendo nem correr Meu pai do seu, o que que é isso velho? O que que tá acontecendo com esses caras? Ahahahah Olha que faz essa zoada Gente! Que partida macega Gente do céu, o que que é isso? Vai salvar os caras, meu irmão Porque senão você... Partida já chifrinho, velho Qual que é esse boho? Deixa eu ver Vai correr por aqui, velho Vai correr por aqui, velho Oh, tá dentro do armário, lá atrás Vamos lá Sabia... Eu sabia que tá por aqui, velho Que molecha de partida é essa, meu irmão? Que molecha de partida é essa, meu irmão? Gente... Que molecha de partida é essa, meu irmão? Que molecha de partida é essa, meu irmão? Que molecha de partida é essa, velho? Que molecha de partida é essa Pra até olhar aqui, o armário Vai ficar jogando aí Joga aí então Vai matar quem agora? Vai matar ninguém Foi tão rápido que Que o jogo demorou a finalizar Ah, velho Que molecha O que é que esse Povo tinha, velho? Povo... Povo... Amador Tá certo, vamos ver aqui algumas coisas Considerar algumas coisas aqui Espera aí É isso ai, espero que eu tenha gostado da partida, isso é um negócio surreal, mas é isso. Para não passar em branco, e não ficar um negócio sem graça, eu vou jogar aqui de sobrevivente certo? Deixa eu ver o que é para fazer, jogar uma partida com sobrevivente, jogar com aquele tal de Yoshi, e abrir dois baús, vamos lá então. Deixa eu botar ele aqui. Deixa eu botar ele, abre dois baús, vou botar esse aqui, o que é mais para fazer? Um ele é para fazer o que? Para atirar um sobrevivente do gancho, esse personagem aqui, certo. Que negócio doido, viu aquela partida? Que negócio bizarro velho, né irmão? A loucura mesmo, o ápice, foi quando eu fiquei stalkeando aqueles dois lá, no começo da partida. Assim né, os dois naquela cabana lá, naquela casa grande né, aí eu derrubei dois logo assim, logo em seguida. Bem rápido né, eu derrubei dois, pronto. Ali a partida já tava, já tava aniquilado né, a partida já tava... Meu irmão, ali foi um vacilo grande meu irmão. Meu irmão, eu dou uma facada naquele cara, e a outra doidinha muito bem lá, é... Assim, não, não tá acontecendo nada aqui. Ah, eu buffo nas costas dela, toma. Rapaz, que loucura. Não, 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 não. Cada um, o cara vem, viu. Mas vamos lá, vamos lá pessoal. Pessoal tá muito animado, viu. Tô muito animado... Tchau, tchau. Rapaz, deixa eu ver aqui, escutar o mapa do mercenário né, do cara lá, do velhinho, velhinho, certo, o mapa do velho, do velho espoleta. Ai ai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita. Ah, meu preferido. Ah, não sabe. Ah, ah, ah. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha lá no meio da régua e sai jogando! Olha aí, olha aí o armário! Olha o armário! Eu fiz uma curva na hora que eu fiz uma curva! Meu irmão, eu ju que está começando a ficar... A ficar... A ficar... A ficar... A ficar lá! O que nós estamos executando? Começando a congelar, né? Tipo assim, você corre e fica dando aqueles... 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 Não sei nem como dizer isso, velho! Olha, olha! Você pode ver como eu gira a câmera, olha! A ficar dando aquelas... A... Não sei nem como dizer isso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que o doidinho aí está sabendo jogar, viu? O doidinho aí é Boca Quente velho... E a boca quente, ele não tá pra brincadeira não, ele sabe jogar, ele sabe, ele sabe, ele sabe jogar, ele sabe jogar, ele sabe jogar, ele sabe jogar, he'll build, he'll build. A parte aqui é mais perdão então. Outra, 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 outra. Opa Meu Pai do Céu Eu tenho que tentar usar velho Opa 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 O cara tá passando o voo em tudo Sensacional O cara tá gravando O cara tá tudo bem 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 Do lag O cara táשnado O cara tá Já faz um tempo, não é só mais que você vai ficar com esse lag né, com essa prata O que é que é rádio? Puta ferro! Puta! Oh! Droga! Droga, meu irmão! Hahahaha Hahaha Ai, pode estar morador ... ... AAAAAAAA! Bora chica tripa, vem aqui, tu já ta indo pra onde? Por ai, por ai, por ai teu boy Morreu Vai sair chau, viu, buraco Né, buraco? É osso, é osso Tata dekar Ia, tata dekar AAAAAAAA Eita, saca, saca Puxa, ufa, como é que eu vou fazer isso aqui velho Ele vai ficar dando uma volta, meu irmão. Isso vai ser tão difícil que eu sempre tenho noção. É difícil, é difícil. É muito difícil, velho. É difícil, porque ele vai ficar indo e voltando nesse jato aí, nessa corrida. Colocaram a oferenda para a escopilha cair na barraca, não foi? É, eu dei um sumacinho. Acho que ele estava em cima, velho. Ele estava em cima da escopilha. Ele pegou o cara lá embaixo, não foi? No porão. Quer ver se não é? Olha, tá vendo? E foi ele que colocou, ele próprio. Ele sabia. Mano, que bicho estraxado. Sabe jogar, viu? Muito bom, muito bom. Gostei, gostei desse cara. Gostei, gostei. Sabe jogar, sabe jogar. O cara é bom. O cara é bom. São poucas pessoas que sabem, assim, tipo, realmente jogar, tipo, de fato jogar com esse assassino. É. No celular eu estou falando, né? No celular. No computador e no videogame é uma outra história. É. Mas, meu irmão, todas as vezes que eu peguei, que eu joguei contra esse assassino, É, foi assim. Os caras jogam, normal. Não é porque a Kleber só joga contra gente fraca, né? Gente que não sabe jogar, não. É porque os caras sabem jogar, mas não sabem, tipo, administrar a partida, sabe? Gerenciar ali, tipo, monitorar, monitorar os geradores, é, fazer uma boa perseguição pra, pra, é, como se diz? Aniquilar logo aquela, aquela, o mais rápido possível aquela perseguição, entendeu? É. Aí os caras perdem muito tempo nisso, né? Mas isso aqui não. Isso aqui já ia direto no ponto, sabia como, como parar uma perseguição e derrubar a pessoa, né? É, esse cara é bom, esse cara é bom. Mas é isso aí, espero que tenham gostado. É, tem duas partidas aí, foram boas. O problema é porque, também, esses sobreviventes... Esses sobreviventes, eles... Espera aí, deixa eu pegar aqui esse negócio. Eles, é, não, não, não segurava muita onda, né? Tem isso também. Eu tentei segurar, né? Eu ainda enganei o assassino ali umas duas, três vezes, tá? É, mas os caras deram muito vacio, assim, muito vacio mesmo. Caiu igual a papel. Mas valeu, forte abraço, foi.